Olha ela! Mesmo tendo sido expulsa do Big Brother Brasil 16, porque cometeu uma violência ao agredir Renan, o mundo maravilhoso parece que se abriu pra Ana Paula fora da casa. É que dezenas de propostas para a ex-sister fazer presença VIP estão chegando até sua gente. É, gente. Enquanto o cachê normal de um ex-BBB é mais ou menos uns 10 mil por evento, a ex-sister tem recebido propostas de até 30 mil. E olha uma coisa, ela tem recusado essas ofertas. E ela ainda disse ao colunista Léo Dias em uma entrevista para o jornal O Dia, Não estou matando cachorro a grito, estou recebendo muitas propostas, mas não vou querer chegar, ficar duas horas e tchau. Mas estou adorando essa procura, realmente estão me oferecendo cachês inacreditáveis, pelo menos para mim. Não sou Mariana Rui Barbosa, disse a ex-BBB ao colunista. A jornalista mineira, ela explica por que disso. Não é do meu feitio, essa coisa de só ir lá e ganhar dinheiro. Eu acho que vou estar sendo incoerente com tudo aquilo que eu fiz na casa. E que estou sendo falada também aqui fora. Porque nem tudo são rosas, não é? Aliás, Ana Paula não gosta desse termo presença VIP. Ela disse que tinham que mudar esse nome, porque é muito feio. E aí